E hoje nós vamos ter um Tadeu bem diferente, porque a grande parte do Tadeu hoje é para orar e consagrar os novos líderes das Casas de Paz e também os anfitriões. Então vai ser muito, muito especial em todos os cinco Tadeus acontecendo essa palavra que estou dando e também a oração que eu vou fazer e depois, em todos os cinco Tadeus, os pastores, os líderes, os supervisores de setor vão estar fazendo um grande corredor de oração. Então é muito, muito especial. Eu quero dizer o seguinte, Filipenses capítulo 4, versículo 9, é um versículo assim fenomenal. Esse versículo diz o seguinte, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Eu estava meditando nesse versículo algum tempo atrás e pensei, bem, os Filipenses foram ganhos para Jesus através do apóstolo Paulo e a sua equipe apostólica e depois aquela igreja continuou crescendo, eles ficaram ganhando mais e mais pessoas para Jesus, mas eles viram e conviveram com o apóstolo Paulo. Paulo e Silas haviam ido para Filipos e pregado o Evangelho e eles então viram tudo o que aconteceu. E Paulo disse o seguinte, o que também aprenderam, então eles aprenderam com o apóstolo Paulo, porque ele ensinou a palavra muito bem, aí ele diz, receberam, eu vou voltar para essa palavra, receberam, e ouviram de mim, ouviram, ele pregando e tudo, ele falou, e o que viram em mim, quer dizer, viram o próprio exemplo da vida dele. Aí ele fala assim, isso ponham em prática e o Deus da paz estará com vocês. Aí eu comecei a pensar, tudo bem, então eles aprenderam com o apóstolo Paulo, porque ele empregava, ensinava, instruía, discipulava, ouviram, a gente entende, viram, mas o que fala receberam? Olha, que aprenderam e receberam. Aí eu lhe pergunto, como que eles receberam do apóstolo Paulo? Como que eles receberam? O que que eles receberam dele? Aí você fala, olha, eles receberam ensino poderoso. Não, mas isso já está coberto na palavra aprenderam. Então é outra coisa que não é só de aprender. Não, então eles receberam um exemplo de vida. Não, mas isso está coberto com a palavra viram. Já viram, já viram esse exemplo de vida. Ah, eles receberam por causa de instruções que Paulo deu. Não, mas isso já está coberto na palavra ouviram. Então, ele está falando de uma outra coisa, não do que ele falou, não do que ele ensinou, nem do que ele fez como exemplo de vida. Porque isso ele já foi coberto com a palavra viram, já foi coberto com a palavra ouviram, e já foi coberto com a palavra aprenderam. Mas, além de tudo isso, Paulo disse, vocês ainda receberam algo de mim. Já pensou nisso? O que que ele está se referindo? Ele está se referindo de uma outra coisa, além dos ensinos, além do exemplo de vida, além das palavras que ele deu, porque é outra coisa, é outro item aí. Ele não ia ser redundante e só repetir uma coisa que já foi falada. Então, o que que ele está falando quando ele fala receberam? E aí que está algo muito profundo e muito interessante. Por quê? Veja bem, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate. Então, ele está falando agora porque foi liberada palavras proféticas. Então, fora o que você aprendeu, fora o que você ouviu de mim, fora o que você viu do meu exemplo, você recebeu de mim e de outros palavras proféticas. Palavras realmente sobrenaturais na sua vida. Olha só o que mais ele diz, em 1 Timóteo 4, 14 a 15. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos. Olha, foi dado o que receberam, lembra? O que vocês receberam de mim? Então, como que receberam? Por imposição de mãos dos presbíteros. Quem eram os presbíteros? Era os pastores, os líderes, os supervisores. Então, presbíteros quer dizer alguém que preside espiritualmente. Então, eles impuseram as mãos, e assim Timóteo recebeu algo, recebeu algo. Ele não só ouviu, ele não só aprendeu, ele não só viu o exemplo, mas ele recebeu algo. Então, é isso que Deus quer. Porque muitas vezes, nas igrejas, nós ensinamos, as pessoas estão aprendendo. Nós mostramos pelo exemplo da nossa vida, elas estão vendo o modelo, o exemplo da nossa vida. Nós também treinamos e discipulamos, e elas estão aprendendo. Mas elas também têm que receber algo, receber um depósito, receber uma palavra profética, receber a imposição de mãos, receber os dons de Deus. Olha só, vou repetir aqui, 1 Timóteo 4, 14 a 15, olha só. Não negligencie o dom que foi lhe dado, quer dizer, você recebeu um dom, você recebeu algo por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja dirigente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. E tem mais um outro texto, em 2 Timóteo 1, 6 a 7, que fala, por essa razão, torna-lhe a lembrar-te que mantenha viva a chama do dom de Deus. Diga, dom de Deus. Que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, é isso que nós queremos fazer agora, é orar sobre vocês. Orar sobre vocês, para que vocês recebam uma transferência de unção, para que vocês recebam os dons de Deus e para que você receba a capacitação. Então, volta para o primeiro versículo, por favor. O primeiro versículo, para essa ação, tento lembrar-te que é maneiro... Não, não, o primeiro versículo, Filipenses, é esse o primeiro, amém. Esse aí. Os que também, o que você aprendeu, vocês toda hora estão aprendendo aqui no Tadeu, né? Vocês, pulo o receber, vocês toda hora estão ouvindo, vocês toda hora estão vendo o exemplo, mas agora vocês vão pegar aquela segunda palavra, receber algo, receber um dom, receber uma transferência, receber. E isso é muito importante no mundo cristão. Nós não podemos achar que isso aqui é uma mera cerimônia. Não, isso é algo profundo. Isso é algo forte. Isso é algo que realmente transfere para você uma unção pastoral, para você poder cuidar bem das vidas. Uma unção de evangelista, de ganhar vidas e cuidar bem delas. Uma unção de operar milagres e sinais e prodígios. Então, que você possa realmente levar a sério as palavras hoje que vão ser proferidas sobre você, as orações que você vai receber. Então, primeiro eu gostaria de chamar aqui para frente, aqui para frente, que eu quero orar sobre vocês, tá? Isso aqui inclui todos os Tadeis, todos os Tadeis, aonde você estiver, você vem para frente agora, perto da tela onde eu estou pregando, onde eu estou falando, porque eu quero orar por todos os que vão liderar Casas de Paz, tá bem? E aqui também, presencialmente, e vocês que estão assistindo pela tela, pode vir aqui na frente agora, todos que vão liderar Casas de Paz. Seja você um líder já de Life Group, que já está liderando Life Group e você vai liderar Casas de Paz, seja você uma pessoa nova que vai estar liderando agora uma Casas de Paz pela primeira vez, venha aqui na frente, fique bem pertinho para dar espaço para todo mundo, por favor. E eu quero orar sobre a vida de vocês, para que vocês possam receber uma transferência. Amém? Aleluia! Todos que vão liderar a Casas de Paz. Uau! Que coisa forte! Olha o tanto de Casas de Paz. Meu Deus! Olha o tanto de... Isso é só em um dos cinco que está dez, viu? Nós temos cinco que está dez. Cinco que está dez. Cinco que está dez. Isso é só os que vão liderar a Casas de Paz que estão nesse um Tadeu. Imaginem os outros Tadeus, né? Então, vocês que estão participando dos outros Tadeus. Uau! Que coisa linda! Vem aqui na frente. Que coisa linda! Glória a Deus! Que coisa forte! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Com tantas Casas de Paz atuando aqui em São Paulo. Isso é só o começo. Eu creio que nós vamos ter mais do que trezentas Casas de Paz, né? Acontecendo. É uma coisa fabulosa. Glória a Deus! Isso é tão lindo, tão lindo, tão lindo. Com certeza tem demônios já contemplando o suicídio. Apavorados, né? Tantas poderosas lideranças levantando aí para ganhar vidas por Jesus e cuidar bem delas. Aleluia! Isso é fabuloso. Muito bem. Então, todos vocês que estão aqui na frente, você faz o seguinte. Segura a sua mão desse jeito, assim, ó. Para receber algo. É para receber. Vocês já aprenderam muito. Já ouviram muito. Já viram também um exemplo. Pela graça de Deus, dos seus líderes. Mas agora é o momento de receber algo. Momento de receber dons. Momento de receber transferência de unção. Amém? Em nome de Jesus. Então, isso é muito, muito importante. Aleluia! Aleluia! Pai querido, eu lhe peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer uma grande transferência de unção sobre esses poderosos líderes de casas de paz. Pai, que haja uma transferência de unção. uma graça, que eles possam receber agora dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo. Possa fluir na vida deles. Dons de curas. Dons de operação de milagres. Revelações. Palavras proféticas. Palavras proféticas. Palavras de línguas com interpretação. Palavras mensagens de discernimento de espíritos. Muitos vão ver anjos. Muitos vão ver, vão ter visões. Vão fluir no sobrenatural. Pai, eu acredito isso de todo o meu coração, Pai. Eu peço agora, Pai, que o Senhor traga uma unção de evangelista. de ganhar vidas. De ganhar vidas nas casas de paz. Algo sobrenatural que vai fluir com milagres, com curas e com conversões autênticas. Novo nascimento através desses homens e mulheres, desses rapazes e moças, desses adolescentes. Cada um desses líderes de casa de paz. Eu declaro uma unção vindo sobre eles. Receba essa unção agora de ganhar vidas. De conquistar vidas. Vendo pessoas nascendo de novo. Em nome de Jesus. E eu também peço agora, Pai, uma unção pastoral. De cuidar bem dessas vidas. De cuidar bem dessas vidas. Tudo que o Senhor tem me dado na sua graça e na sua misericórdia. Nessa área de unção pastoral. Eu peço que o Senhor transfira agora. Receba agora, meu irmão. Receba, minha irmã. Esse coração pastoral. Essa unção pastoral. Esse dom pastoral. Receba agora. De cuidar bem de vidas. Nós declaramos vitória. Nós declaramos dons do Espírito Santo. Fluindo agora mesmo. O dom da fé. O dom das fés sobrenatural. Aleluia. 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 O dom. Aleluia. Da palavra de conhecimento. Da palavra de sabedoria. O dom de profecia. Aleluia. O dom de operação de milagres. Aleluia. Eu declaro esses dons sendo distribuídos. De acordo com a vontade do Espírito Santo. Para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. E amém. E amém. E amém. Se você recebe. Diga. Eu recebo. Em nome de Jesus. Amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Agora fica aqui na frente. Se você não vai liderar a Casa de Paz. Mas agora nesse mês de maio. mais você vai realmente ser um anfitrião. Você está recebendo uma Casa de Paz na sua casa. Fique em pé, por favor. Tem alguém que... Amém. Que benção. Amém. Uau. 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 Então, eu quero também... Vamos fazer o seguinte. Eu vou liberar esses que já estão em pé para sentar. E eu vou pedir só vocês que são anfitriões. Que vão ser anfitriões para ficar aqui na frente. Tá? Se você vai ser anfitrião, fica aqui na frente. E vocês que estão em pé, venham aqui na frente. Venham aqui na frente. Que eu quero orar pelos anfitriões. Eu quero orar por todos os anfitriões agora. Parabéns, anfitriões. Isso é lindo. Aleluia. Venham aqui na frente, todos os anfitriões. Isso é lindo. Se for os dois, pode receber as duas bênçãos. Aleluia. Porção dobrada. Amém. 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 Isso é lindo, anfitriões. Maravilhoso. Maravilhoso. Agora, queridos anfitriões. Mais uma vez, coloque suas mãos para receber. Em nome de Jesus, essa transferência. Pai, existe um privilégio que é difícil colocar em palavras, de poder abrir a nossa casa para um culto dos santos, juntos, coletivamente, reunindo. Que a tua palavra chama a igreja na casa. Ó pai, que privilégio, que privilégio, que privilégio, que privilégio. Nós lembramos do Obed e Edom, pai. Quando a arca ficou na casa dele, o Senhor prosperou toda a sua família, prosperou a sua casa, prosperou as suas finanças, prosperou a sua saúde, prosperou tudo que ele colocava a mão para fazer. E eu declaro agora, receba essa unção de prosperidade sobre a sua casa, sobre o seu lar, essa bênção de Deus. Receba, receba o dom da hospitalidade. Receba o dom do socorro aos necessitados. Receba o dom de amor e de cuidado. Receba esse dom de realmente cuidar bem das pessoas. Receber as pessoas com carinho, com amor, com hospitalidade no seu lar, na sua casa. Que está se transformando numa igreja do Senhor Jesus. Na igreja da casa. Nós declaramos cada uma dessas casas de paz, cheias do príncipe da paz, para a glória de Jesus. E declaramos que em breve o Deus da paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém, amém. Dê mais uma forte salva de palmas para o Jesus. Diga assim, eu recebo sobre a minha casa e a minha família, esses dons e essa bênção de Deus. Amém, 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 amém. Mais uma forte, forte salva de palmas. Isso é lindo. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o grande corredor. Então, podem também voltar para o seu lugar. Porque eu quero agora chamar os pastores e as pastoras. E também os líderes, ou seja, os supervisores de setor. Então, aqui na frente, para fazer esse grande, grande corredor tão importante. Tá bem? Esse corredor de milagres. Eu vou só relembrá-los que esse corredor tem que passar muito rápido por causa do tempo. Tá bem? Então, tem que passar bem rápido o corredor. Em nome de Jesus. Todos os supervisores de setor. Tem que ser um corredor, não é só uma linha. Corredor do fogo aqui, dizendo o pastor Sabá. É uma boa ideia, né? É, olha, o pastor Sabá deu uma sugestão muito sábia. É, pastor Ricardo, pode abrir essa porta. E aí, as pessoas, na medida que elas vão... Você vai passar aqui. Aí, você já pode sair por aquela porta. Para não tumultuar. Tá? Sai pela porta. Se quiser voltar no auditório, aí volta lá pela frente. Por quê? Porque... É... Para ir rápido. Tem que ir rápido agora. Esse momento agora é rápido. Não fica parando lá. Você já recebeu, amém? Glória a Deus. Você só vai receber mais agora. Aleluia. Receber mais fogo, mais graça, mais unção, mais confirmação. Então, não pare. Tem que ficar andando rapidamente. Tá bem? Pastor, quem pode passar por esse corredor? Todo mundo que vai liderar a Casa de Paz. E todo mundo que vai ser anfitrião de Casa de Paz. Mesmo que você não vá liderar a Casa de Paz. Mas vai ser anfitrião. Você vai poder passar por esse corredor. Tá certo? Então, nesse momento, eu vou... Eu vou... Pode começar a fazer a fila. Isso mesmo. Porque nós vamos começar a orar. E quando eu começar a fazer essa oração, tá? Depois eu vou parar. Porque vocês, pastores e líderes, que vão ficar orando. Tá bem? Então, eu vou só iniciar esse tempo. E vocês que vão ficar orando. Em nome de Jesus. Tá bem? Lembrando que deve passar bem rapidamente. Tá bem? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bênção. Que lindo. Amém. Muito bem. Glória a Deus. Muito bem. Então, podem começar a vir. Nós, agora, Pai, nos unimos em fé. E como equipe pastoral. Como presbitério dessa igreja. Presbíteros dessa igreja. E com imposição de mãos. Liberamos dons de Deus. A unção de Deus. A graça de Deus. Nós liberamos isso. Em nome de Jesus. Oração. Continue orando, pastores. Continue orando. Oração. 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 Amém. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém. 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 Aleluia, 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 aleluia. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Que lindo, que lindo. Aleluia, aleluia e aleluia e aleluia. Dê pra Jesus uma forte, forte salva de palmas. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Dê mais uma forte salva de palmas pro Jesus. naturels. Aleluia.